Você rapidinho vai chegar a 80%, é um grande atalho para você bater 80%, estudar só por questões, priorizar o estudo por questões, só que se você tiver constância, você bate 90% com a engenharia reversa e a lei de Pareto aqui. Só que eu sei, cara, que às vezes, na parte aqui do estudo só por questões, parece que você está num cassino, parece que você está num bingo, né? Você fala assim, pô, mas é um estudo aleatório, Gustavo. Será que faz sentido mesmo isso? Porque estudar por questões, pô, é um tema que eu nunca vi. Como que eu vou estudar por questões disso daqui se eu nunca vi, se eu nunca vi uma aula, se eu nunca li um conteúdo sobre isso? Vem na minha que agora eu preciso que você veja isso, que você olhe isso, que eu vou fazer uma explicação para você aqui de milhões, que vai mudar para sempre a forma como você estuda com isso daqui, só com isso. Não precisa de mais nada, presta atenção. Lembra que eu falei para você que nós temos aqui duas horas de estudos para determinada matéria, para a gente arredondar? Direito constitucional, nesse caso aqui. O que eu recomendo para você, que dá tempo de fazer agora? Você vai estudar metade do tempo das duas horas, você vai estudar uma hora com o material enxuto, você vai pegar o conteúdo e tentar ler de cabo a rabo da página 1 até a página final, você vai estudar todo o conteúdo aqui de forma segura, vai entender o conteúdo, tirar suas dúvidas, fazer marcações, ficou com dúvida sobre algum termo, você vai pesquisar e você vai seguir com isso tudo de forma linear por uma hora, certo? Então você vai começar aqui, da página 1 até a página 20, conseguiu estudar tudo isso? Beleza. Depois, na outra semana, você vai continuar aqui seguindo o cronograma, da página 20 até a página 40, assim até esgotar o edital. Deu para entender? Esse primeiro bloco é muito simples, é o estudo tradicional de qualquer livro que você já fez na sua vida, certo? Só que aqui, o que acontece? Você está presumindo que todos os pontos, que todos os artigos, que todos os conteúdos têm a mesma relevância, você está dando o mesmo tempo de estudo para tudo. Isso aqui não faz sentido para o concurseiro que sabe do que está fazendo. Faz sentido para você ter esse planejamento seguro e estudar todo o conteúdo. Só que você consegue aliar as duas coisas. Você vai estudar todo o conteúdo na primeira hora, nesse sistema. Na segunda hora, você vai estudar de forma dinâmica. Você vai estudar com as questões. Então, pensa comigo, em direito constitucional, administrativo, em todas as matérias aqui, tirando direito eleitoral, nós temos muitas milhares de questões. Então imagine que esse material me chuta aqui para esse concurso de direito constitucional, tem do artigo 1 até o artigo 100. E eu tenho aqui mil questões para esse conteúdo. Então eu vou fazer a primeira questão aqui e eu percebo, pô, é uma questão de direito constitucional que fala lá do artigo 37, que historicamente para todos os concursos é o mais cobrado, certo? Não é para judiciário, tá bom? Mas normalmente para todos os concursos é o mais cobrado. Aí eu venho aqui, faço o estudo da questão, né? Vejo qual que é o conteúdo, tento acertar, vejo que está errado, transformo em certo, não sei direito, vou para o meu material e estudo o artigo 37. Então na primeira questão, bati o artigo 37. Aí na segunda questão, eu vejo que é o artigo 5º que está sendo cobrado naquela questão. Eu venho aqui e bato no bloquinho do artigo 5º, faço a mesma coisa, estudo esse conteúdo porque eu não sabia. Então eu estudo aqui, resolvo a questão, destrincho a questão e faço tudo que estava errado virar certo. Aí depois na outra, na terceira questão, me joga lá no artigo 100, que é a parte do judiciário, que é o tópico mais cobrado em direito constitucional para a TRE, para todos os tribunais. Terceira questão, eu venho aqui e faço a mesma coisa, estudo o artigo 100. Aí na quarta questão, artigo 100 de novo. Beleza, né? Era outro pontinho do artigo 100, vim aqui e estudei. Na quinta questão, de novo o artigo 100, fala, pô, de 5 questões, 3 questões no artigo 100, vem aqui e estuda. Olha o que aconteceu, cara. Você jogou um estudo proporcional para aquilo que é mais cobrado historicamente nesse tipo de concurso. Se você está estudando com as melhores questões, o que vai acontecer se você estudar com essas mil questões nesse período? Você vai batendo bloquinho por bloquinho, bloquinho por bloquinho. Inevitavelmente você vai estudar todo o conteúdo também do material em enxuto e você vai ter dedicado energia proporcional, esforço proporcional, aquilo que é mais relevante. Dessas mil questões, provavelmente você vai fazer assim umas 200, 300 questões só da parte do Poder Judiciário. Então esse é o estudo melhor pensando naquilo que tem mais chance de ser cobrado. Numa reta final, na verdade, você só vai estudar isso daqui se tiver com um cronograma muito apertado. Como a gente tem esse grande benefício, essa oportunidade histórica aqui do Terria que deu muito mais tempo para você estudar, você consegue estudar todo o conteúdo e ainda aliar o melhor das questões que é estudar várias vezes aquilo que é historicamente mais cobrado. Deu para entender essa lógica? Isso daqui é simples e funciona. E não é um estudo aleatório estudar por questões quando você entende quais são as melhores questões. Deu para entender? Se deu para entender isso daqui, se fez sentido para você e se ficou muito claro, digite aqui TSE. O que eu quis mostrar para você com isso daqui, gente? Estudar por questões e estudar com o material enxuto, material adequado para sua prova, sem desperdício, é a mesma coisa. É uma relação simbiótica. Um depende do outro. Quando você estuda pelas questões, você está com o material enxuto do lado. Porque se você ficou com dúvidas, aquela questão é uma questão que apareceu lá por direito constitucional nos últimos TRTs. Isso daqui provavelmente vai cair de novo, gente. O mesmo bloco do material enxuto com uma roupagem diferente, com um problema diferente, com uma abordagem diferente. Entendeu isso daqui? E você mergulhar nesse processo, você vira um expert em questões. Você olha para uma questão, cara, principalmente quando você mergulha aqui na banca. Você vai usar os critérios, né? Banca, área de tribunais, principalmente um conhecimento específico. Não foque tanto só na banca, não. Você prioriza a banca e depois você abre para outros concursos parecidos de bancas grandes também. E você vai perceber que chega uma hora que você vê o enunciado, o texto da alternativa lá. E você fala, pô, isso daqui está errado. Porque a banca sempre escreve o que está errado com esse formato de escrita. Deu para entender isso daqui? Chuva de teste, hein? Então, que bom que isso daqui ficou claro. E a gente faz isso com vocês hoje. Presta atenção, cara. Na verdade, hoje, no aplicativo da aprovação ágil, nós temos as questões mastigadas. E temos muitas questões mastigadas de direito eleitoral, de direito constitucional, de direito administrativo. Temos mais de 1.700 questões mastigadas hoje. E nós fazemos isso exatamente como você fica muito fácil. Na verdade, esse daqui é o melhor estudo para essa parte dinâmica. O que você vai fazer? O que você vai encontrar aqui? Por exemplo, essa última prova aqui, se eu não me engano, acho que é de São Paulo. Mas aqui, tem a questão, uma questão real de prova anterior. Nós fazemos a engenharia reversa com você. Nós fazemos uma análise do enunciado, mostrando e destacando ali, até mostrando o conteúdo que está por trás ali dentro de cada questão. Fazemos a engenharia reversa, ou seja, nós encontramos o erro da alternativa e mostramos o que está na lei, o que está para transformar aquele conteúdo ali em correto. Então, você já faz um estudo da questão. Tem o gabarito, claro, para você praticar que o ideal é que você primeiro tente fazer a engenharia reversa de forma autônoma e depois siga com o apoio aqui do que nós criamos. E essa parte em azulzinho é o conteúdo do material enxuto que você tem que estudar para dominar essa questão. Então, se você seguir com esse conteúdo aqui das questões mastigadas, você automaticamente está aplicando essa lógica nos seus estudos. E isso daqui vai ser um grande atalho para você passar na frente de milhares de pessoas que estudam fofo, que seguem ali aquele conteúdo em videoaula que elas não vão conseguir ver todo o conteúdo porque o professor está contando piada e não faz sentido você entregar em uma videoaula o conteúdo que realmente importa, que normalmente é a lei seca. E olha só que legal, cara. Como que funciona, sabe? Para você estudar pelas questões. Isso daqui, gente, é um print da aula número 2 do desafio de 0,80% de acertos em 7 dias que eu sei que muitos aqui já fizeram e eu recomendo que todo mundo faça. É a primeira ferramenta. Inclusive, isso daqui vai virar um grande bônus para quem ficar comigo até o final. E a gente já está chegando perto do final. O que você tem que fazer na hora de resolver uma questão, gente? Encontrar os erros. Por exemplo, aqui eu estou fazendo uma questão de português, mostrando para vocês na prática como funciona. O que está vermelhinho é o que eu encontrei de erro. Sempre se conferiu. Está errado por quê? Isso daqui está no singular e deveria estar no plural. Beleza, então eu encontrei e vou transformar isso que está errado, vou transformar isso daqui em certo. Então, eu estou fazendo essa brincadeira. Primeiro eu brinco de detetive, encontrar o erro. Depois eu brinco de engenheiro, que é transformar aquilo que está errado em certo. Consertar o problema ali. E fazendo isso, você aprende. Se você tiver dúvidas, você vai para o material me chuto. Teve outras dúvidas, você pode ir, por exemplo, para o nosso curso em videoaula. Para aquela dúvida que você teve um problema maior ali. Hoje a gente tem aulas de engenharia reversa da banca aqui, por exemplo, de todas as grandes bancas, inclusive CESP e SEBRASP, como o Daniel Vícola. Ele pegando aqui as últimas provas para pegar você nesse começo, para mostrar para você esse passo a passo de forma muito segura, pegar você pela mão e te obrigar a ter um estudo ativo. Então, fica muito fácil com as ferramentas que nós temos na aprovação ágil. É o tipo de videoaula que funciona para você entender a lógica e nunca mais um conteúdo muito prático e nunca mais depender de videoaula teórica na sua vida. Você vai ter muito mais velocidade depois disso. E a única chance que você tem de ter resultado aqui em um prazo curto, como é o prazo que nós temos aqui para esse concurso. E hoje, olha a novidade. Temos questões mastigadas em vídeo de todas as matérias básicas, com o conteúdo separado ali, tópico por tópico. Então, recomendo demais que vocês façam isso daqui. É aula de engenharia reversa especificamente para conteúdo de direito administrativo, que é uma matéria mais doutrinária, que vai ajudar você em administração pública e tudo mais. E está tudo lá no desafio e na prática. Sempre é assim, tá bom, gente? Dentro do app da aprovação ágil, vocês têm as ferramentas e o passo a passo. Lembra que ele copia e cola com o formato que você tem que estudar e com as ferramentas que nós temos? Só que eu preciso fazer uma grande observação. Essa técnica funciona para português totalmente. Em português, sinceramente, foco total. Porque em português, gente, nós temos 150 mil questões. É a matéria mais próspera. Quanto mais questões a gente tem, melhor para fazer engenharia reversa. É uma ferramenta universal de estudos. E é aí que eu preciso fazer essa observação, na verdade. Porque em todas as matérias a gente tem aqui milhares e milhares de questões. Menos em direito eleitoral, que é a principal matéria para analista. Para técnico não é mais. Para técnico está tranquilo, isso dá por questões até.